A noite inteira animando a gente A nossa fé até ganhar o dia Vou de carona num abraço quente Debericando o meu Deus das palavras Pra refrescar a brasa do desejo Na brincadeira pode dar romance Se a moçada é chance ouça até coelho É bairdão, é roteiro, festa de pião Também, também É bairdão, é roteiro, festa de pião Vai lá, pegando a filha que faz caminhar Não, eu não vou lá Olha o breizão do ar, rapaz Olha o de cor de avestruz Você não vai? Seu último tipo, viu? Por que não pode? Dá uma olhada Olha, cara, cara, é passagem Coro de avestruz, avestruz Já que ele não vai, vou eu Sobe, desce, broma Só não posso fazer xixi na cama Porque o programa da Hebe Camargo é um programa que todo mundo ama Eu quero ver todo mundo com a mãozinha pra cima assim, ó A Hebe Camargo que vai sair Cuidado com a calça, Hebe Camargo, olha lá Vai lá, Hebe Segura com cuidado Tudo certo aí? Posso autorizar? Aí tudo certinho por aí, Hebe Camargo, a grande apresentadora do SBT A maior do Brasil, vai lá tudo certo, vamos embora, vamos embora, Hebe Uma mãozinha pra cima, bateu pra cá, de novo pra lá, sapateia Eu quero ver, vai de novo, vai de novo, vai com força agora Olha só, Hebe Camargo campeão Segura, uma só de bola Segura, segura e vocês falam, Hebe Segura 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 Segura